Eu acho que o quinto congresso, ele é uma combinação, ou deve ser uma combinação de resistência e inovação. O PT tem que resistir ao avanço da direita, mas o PT também tem, nesse quinto congresso, que emitir uma orientação política nova para o período histórico que a gente está entrando. Tem que emitir um novo programa e uma nova estratégia que permita continuar e aprofundar os avanços que começaram, as mudanças que começaram em 2013. Acho que essa é a grande expectativa com o quinto congresso, resistir à direita e emergir uma nova formulação política que seja capaz de avançar o processo. Eu não creio que seja propriamente uma regressão. Há uma radicalização da luta de classes no país, uma radicalização da disputa dos projetos políticos e ideológicos. E essa radicalização promove um aprofundamento do estado de ânimo na sociedade e a direita busca resistir, impor sua agenda, forçar o PT e o governo a recus, buscar uma situação de retrocesso na agenda do país. O PT tem que se preparar para esse enfrentamento. O PT tem que estar com as condições, com a orientação política, com as condições políticas de poder enfrentar a direita. E esse é o momento delicado que vive o PT. O PT se sente um pouco que o PT foi pego de surpresa com essa radicalização da disputa política e ideológica na sociedade. E o PT precisa se paramentar, precisa se organizar, precisa ter uma orientação política em condições de enfrentar a escalada da direita. E o PT